Você também consegue imigrar para Portugal através de um visto de estudo. Atenção que o curso superior técnico tem que ser maior do que um ano, tá? Ele não pode ser menor, ele tem que ser superior a um ano para que você consiga ter toda a sua documentação certinha, tá? Deixa eu ver mais perguntas. O Tiago pergunta se tem direito ao visto de estudo só com o curso superior técnico. E sim, isso pode, inclusive, para além das instituições politécnicas e das universidades, nós também conhecemos uma instituição que se chama E-Futuro e que oferece cursos técnicos na área de turismo, na área de gastronomia e de cruzeiros, de viagem, de bar. Então, é uma parte da hotelaria, não é? Portugal é muito forte na área de hotelaria. E existem também essas possibilidades de você se inscrever em cursos superior técnico que são mais rápidos de concluir, tá? Você acaba fazendo o curso bem mais rápido e é bem mais barato. Para quem estava perguntando dos preços, os cursos técnicos, eles custam em média 800 euros por ano. É 800 euros por ano. Igor, eu tenho que pagar isso tudo de uma vez? Não, esses valores, eles são parcelados em 10 prestações de 80 euros. Então, cabe no orçamento, ok? Eu sei que muita gente que já ouviu falar em Portugal, sim, de fato, Portugal tem que, para estudar em Portugal, se paga, ok? Diferente do Brasil, o ensino público na Europa é pago, mas é muito mais barato do que uma particular no Brasil, por exemplo. Então, você consegue encontrar cursos super acessíveis, principalmente nas cidades mais afastadas dos grandes centros, tá? Deixa eu ver aqui. A VAR, UMPA, começou a seguir o Estúdio em Portugal. O Ricardo Fernandes também começou a seguir o Estúdio em Portugal. Muito obrigado a Eliane Fernandes, seguiu o Estúdio em Portugal. A Duda, seguiu a Carol, a Parecida Bastos. Muito legal, a Parecida Bastos compartilhou. Parecida, um beijo para você e muito obrigado por vocês que estão seguindo o Estúdio em Portugal e compartilhando. Vocês estão ajudando outras pessoas a saberem sobre essas informações que a gente está trazendo aqui para você. É chuva de informação. Essa semana eu vim ao Brasil, eu vim junto com uma comitiva de faculdades portuguesas para poder fazermos aqui o que aconteceu no Rio de Janeiro. E agora está caindo o mundo aqui no Rio de Janeiro, está chovendo. Está chovendo lá fora, mas está chovendo aqui dentro, porque é chuva de informações para você. E a minha missão é te ajudar a encontrar a cidade ideal para você. E é por isso que eu quero mostrar, não só cidades, mas possibilidades e cursos. E eu quero saber se alguém aqui tem vontade de fazer psicologia. Alguém aqui já pensou em psicologia? Porque eu descobri, numa dessas minhas visitas nas escolas, uma coisa super louca que faz parte do que os alunos aprendem aqui. Olha só que bacana isso. Gente, cheguei agora numa sala da tortura. Olha para isso, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que estão enfiando a liceiriga na cabeça do menino. Gente, não, vocês não estão entendendo. Depois de enfiar um monte de coisa na cabeça do menino, ainda puxa ele assim, olha, pela cabeça do menino. É brincadeira. É tudo em prol da ciência. Gente, eu vou resumir aqui para vocês o que acabou de acontecer. Eu gravei tudo para o canal do YouTube, depois você vai assistir na íntegra. Mas, sobretudo, para você, olha, que está na área de psicologia. Olha que curioso. Essa máquina, ela fez uma leitura de para onde o globo ocular da nossa voluntária aqui olhou. Então, comparamos imagens de pessoas felizes e tristes. E aí, conseguimos saber qual foi o trajeto que chamou mais a atenção dela. E, a partir daí, desenvolver várias pesquisas e, pronto, comportamentos humanos através de reações que são captadas por essa máquina. É loucura, né? Eu nem sabia que existia isso. E tu já sabia? Responde aqui para eu saber. Tu já sabia? Já tinha ouvido falar disso a primeira vez? É. Olha aí. Vocês viram que loucura isso. Isso é uma aula prática. E, como vocês bem puderam observar, os estudantes têm a oportunidade de se envolverem com os projetos, né? De botarem mesmo a mão na massa. Eu estou aqui, inclusive, olha no vídeo aqui atrás. Olha só que bonitinho. Isso aqui é um filhotinho de porco. É um porco que está em extinção. É um porco lá da região de Santarém. Olha só que bonito. É muito engraçado quando eu fui lá visitar. Isso aqui é uma escola agrária. Uma escola que cuida dessas partes, né? Esse daqui é um professor que me levou para conhecer lá a instituição. Conhecer os cavalos que tem na instituição. É uma quinta, né? Tipo uma espécie de uma fazenda. Incrível. E tanto na área de psicologia, que eu vi aqui que tem várias pessoas querendo psicologia, como também na área de agrárias, que é o que está aparecendo aqui atrás, tem possibilidade. Olha, essa escola tem 230 áreas, gente, de espaço. É tipo, é muito grande. São vários campos de futebol. Você pode imaginar. Isso tudo à disposição do estudante. Com laboratórios, com sala de aula e muita coisa que muita gente nem sabe que existe. Então, aqui, essa é a nossa missão. Eu quero saber aqui quem já fazia ideia de que dava para estudar em Portugal. Quem já fazia ideia vai colocar coração vermelho. Agora, quem não sabia, era coração azul, né? Porque a gente estava fazendo azul e verde. Quem já sabia, quem já estava maduro, vai colocar corações azuis no comentário. E quem não fazia ideia e está descobrindo agora com a gente, vai colocar coração verde. Verde é quem não sabe. E azul ou vermelho. Vai, azul ou vermelho. É o que já sabia que dava para vir para Portugal. Lembrando que você pode também mandar mensagem para a gente no Instagram do Estúdio em Portugal. Então, vai lá no nosso Instagram Estúdio em Portugal. E se você tiver com dúvida ou precisar de ajuda para... Nós também podemos te ajudar lá no Instagram. Arroba Estúdio em Portugal. No link da Biu, você encontra um link direto para o nosso WhatsApp. E aí você pode mandar uma mensagem e falar com o nosso time do WhatsApp. que vai te ajudar a encontrar a melhor instituição portuguesa para você. Tá? Temos lá um serviço de mentoria que acompanha você nesse processo. Se você saber mais, é só mandar uma mensagem lá no nosso WhatsApp. Deixa eu ver perguntas aqui. O Felipe, olha, ele disse que já é de Portugal. Ele é do Porto. Muito bacana isso. Muita gente aqui já sabia que dava para vir para estudar em Portugal. Estou vendo aqui vários corações. Muito legal. Top. E olha, o Wallace botou. Estou doido para ir embora para Portugal. Sou do Rio de Janeiro. Então, vamos embora, Wallace. Aproveita que dá tempo. Aproveita que dá tempo de fazer esta mudança de vida. E falando em mudança de vida, cada cidade tem o seu jeitinho. Cada cidade tem as suas especificidades. E Viseu também. Viseu é uma cidade que eu já conheci. Mas antes de eu falar de Viseu, eu vi aqui atrás. Eu sou meio imparativo, né? É que eu sou de peixes. Às vezes eu me perco. Ainda mais aqui no TikTok. É tanta informação que às vezes a gente se perde. Mas aqui atrás, olha, está vendo esses tonéis aqui atrás de mim? É para a produção de vinho. Imagina você fazer o seu próprio vinho. Os estudantes aqui do Politécnico de Santarém, eles aprendem a fazer isso. Eu mostrei aqui, olha. Eu estou mostrando aqui a produção de vinhos. E é claro que eu não sou besta nem nada. Olha o vinho aí, olha. Que eles fizeram. É claro que eu não sou besta nem nada. Eu provei. E contei tudo o que eu achei lá no canal do YouTube. Muito legal. Essas pessoas, sobretudo para quem busca fazer a área de química, em química alimentar, engenharia química, são pessoas que vão aprender os compostos e a construção desse tipo de material. É o que acontece também nas instituições, as provas. E eu provei uma bebida também feita pelos estudantes. Uma bebida de teor alcoólico, baixo teor alcoólico, produzido pelos próprios estudantes. Eu provei aqui, olha, no vídeo do YouTube. Esse aqui é vinho que eu estou bebendo, ó. Eu adorei esse dia, inclusive. Inclusive, já podem me chamar mais vezes para visitar essa escola, ó. Aqui.